No barracão da escola de samba unidos do Roçado de Dentro, a animação dos preparativos do carnaval foi tomada pelo vazio e o silêncio. Este ano não vai ter montagem dos carros alegóricos, nem de fantasias. Os instrumentos da bateria estão guardados. A gente passou o ano inteiro trabalhando para botar ela na avenida, para mostrar os nossos projetos. E o ano de 2020 não deu para fazer nada, realizar nada. Mas a gente tem esperança que vá passar tudo isso e que a gente volte com força total. Se não fosse a pandemia, a Exurde já estaria praticamente pronta para o dia do desfile que acontece no domingo de carnaval. Mas a história a ser contada é outra. Nesses 58 anos de fundação, pela primeira vez a bateria não vai percorrer as estradas de terra até a cidade. A gente passou por alguns outros momentos no decorrer desses 58 anos de sair com dificuldades, mas saímos. Mas infelizmente, esse ano, tirando do dia 14 que vai ter a live aqui mostrando alguma coisa da escola, tirando disso, a gente não tem como fazer carnaval em 2021. A agremiação carnavalesca surgiu como uma brincadeira de agricultores em 1963. É considerada a primeira escola de samba do Brasil, de origem rural, e mantém ainda essa forte raiz ligada ao campo. Sem carnaval, a esperança é com o fim da pandemia e que as chuvas voltem a molhar as plantações de milho e feijão. E esse ano, plantemos, mas está murchinho aí, quase que não tem nada. E a metade do pessoal nem plantou, e a chuva nós esperando e não vem. Mesmo sem a tradicional festa de rua, a Secretaria de Cultura de Varze Alegre está produzindo conteúdos virtuais sobre as três escolas de samba. A Exurde, a Mocidade Independente do Sanharol e a Império Cadenciando. Isso para a data não passar em branco e manter a tradição do Carnaval Varze Alegrense. O Carnaval de Varze Alegre tem 81 anos de história. Essa é a terceira vez que não irá acontecer. Como a Secretaria não poderia deixar que esse momento ficasse apagado da nossa história, nós faremos apenas um registro audiovisual, onde a gente vai dar publicidade nas redes sociais, um pouco sobre a história do nosso Carnaval, sobre a história das escolas de samba, tentando, a partir das ferramentas virtuais, fazer com que a história do nosso Carnaval permaneça viva.